E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor do PROCON de Três Lagos, o Jurandir da Cunha Viana, o Nuna. Nós vamos bater um papo com o Nuna para falar sobre a questão dos combustíveis. Você se recorda que o Nuna veio aqui no mês passado, quando iniciou esse novo decreto que estabeleceu redução na líquida do ICMS. Com isso, os combustíveis teriam que sofrer uma redução. Então, inicialmente o PROCON começou com um trabalho de orientação, mas anteontem o PROCON realizou uma fiscalização nos postos de combustíveis aqui de Três Lagos. E a gente vai saber do resultado desse levantamento, dessa fiscalização que foi feita. Nuna, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui com a RCN. É um prazer imenso estar de volta. Estamos aqui para atendê-los no que for preciso sobre o nosso PROCON. Nuna, como que foi esse trabalho, esse levantamento que vocês fizeram aí nos postos de combustíveis? Ana, teve um decreto em junho do governo federal. E esse decreto obriga os postos a informar o preço da época de junho e o preço atual, com desconto do ICMS. Então, isso aí foi feito. Orientamos todos os donos de postos, visitamos um por um e informamos que eles têm que colocar essas placas. O pessoal tem que estar bem, tem que estar ciente que não são aquelas placonas enormes de preço. Basta ser um papel a dois, que a ANP orientou, num papel a dois é suficiente para a informação. Então, os postos hoje estão com essa informação. Se alguém passar num posto e não ver, pode fazer denúncia para o PROCON, porque agora vai ser multado daqui para frente. Bom, Nuna, então, só para as pessoas entenderem bem, é que antes desse decreto, antes de junho, o preço do combustível era 1. Com esse decreto, o governo federal reduziu aí os impostos e os governos do Estado também, para que a população pagasse mais barato no combustível, com essa redução da líquida do ICMS. E aí o proprietário, então, ele tem que colocar nessa tabela, lá nesse papel, a informação do preço, que era antes desse decreto, e do preço atual. Assim, o consumidor vai saber se está, aquele estabelecimento está cumprindo ou não com o decreto. Sim, essa é a maneira da pessoa ver, o consumidor ver o quanto que baixou, se baixou, se não baixou, porque os preços abusivos, o PROCON tem que atuar. Então, isso aí tem que ficar bem ciente. Nós fizemos a verificação de preço, está dentro da margem de lucro, que eu sempre falo. Não existe tabela para combustível, existe a margem de lucro limite. Então, eles estão tudo dentro do limite. E aqui não tem nenhum preço abusivo em Três Lagos, os postos? Não, tem postos que estão no limite máximo, mas não estão abusivos. E o que que considera preço abusivo a partir de quanto, Nuno? Um quinto do lucro, o 20%, vamos falar assim mais claro, né, do lucro do combustível. Aqui em Três Lagos, porque a Petrobras anunciou outras reduções, o próprio governo do estado também reduziu a líquida do ICMS e da gasolina também, porque antes era só da gasolina, né? Agora do álcool, quer dizer, também, né? E agora também o governo federal anunciou recentemente redução do diesel. Mas, com relação à líquida mesmo, é para a gasolina e para o álcool. Qual que tem sido a média de preços aqui dos combustíveis em Três Lagos, Nuno? É, quando iniciou, ficou na faixa de 5,48 e a gasolina, né? 5,50, eu calculei até uns 5,90, né? Mas tem postos que ainda trabalham com 6 ainda, alguns postos. Mas está estourando o limite, está no máximo, não pode passar disso. E o álcool, 4,50, 4,38, então está mais ou menos nessa faixa. O etanol no estado de São Paulo é mais baixo que aqui, isso aí não tem como, porque lá é mais fácil, as usinas são perto e hoje é autorizado a comprar, né? O governo liberou a compra direta do etanol. Então fica mais fácil para quem está lá, para comprar. Então, por isso que o valor, muitas pessoas ainda continuam, né? É questionando por que que com essa redução, agora o ICMS está praticamente o mesmo, a líquida do ICMS é a mesma do estado de São Paulo. Por que que aqui ainda continua mais caro do que o estado de São Paulo? Essa é a justificativa então, Nuno? É o transporte também, né? O transporte do combustível. Muitos têm que ir em campo grande e voltar para cá para distribuir. Então o transporte encarece mais. Uma margem pequena, mas encarece. E agora tem 20 centavos do diesel, que a partir dessa semana, já na venda direta na distribuidora. Então deve ter um efeito para o consumidor logo, logo. E a questão da qualidade, conforme você já havia falado na outra entrevista, o PROCON não fiscaliza a qualidade do combustível. Não, nós aceitamos a denúncia, né? Recebemos a denúncia e passamos para a ANP. A ANP vai fazer a fiscalização. Já passamos esses dias de um posto já, reclamação de consumidores, já passamos para a ANP. Isso é importante, né? No PROCON estar atento, né? A população saber também onde denunciar, quando é solicitar o PROCON, que o PROCON está aí. Se não compete o PROCON, o PROCON encaminha a denúncia, orienta, né? É aquilo que eu sempre digo para o consumidor. Muitos vêm no PROCON achando que vai resolver, mas tem muita coisa que vai para o judicial, vai para o fórum. Então não resolve no PROCON. Aí a pessoa fala, mas tem o PROCON, então podia resolver tudo feito. Tem que ter juiz, tem que ter promotor, tem que ter defensor público. Como é que o PROCON vai ter tudo isso aí para poder resolver tudo? Por isso que passa por fora. Alguns casos fazem orientação, vai lá no estabelecimento e resolve. 70% resolve, resolve lá na conciliação, lá mesmo. Certo. Bom, Nuna, mas o PROCON a gente sabe que não fiscaliza só essa questão dos combustíveis, outros estabelecimentos também. Vem aí o Dia dos Pais também, no próximo domingo. O PROCON, inclusive, já realizou um levantamento de preços e a gente sempre fala, e é a orientação do PROCON para pesquisar antes de comprar, né? Sim, nós já fornecemos essa informação justamente para o consumidor ter um rumo, para ter uma direção para onde ele vai procurar o mais barato. Inclusive, nunca tinha feito do PET ração. Fizemos também esse mês passado. Deu muita diferença, né, Nuna? Deu muita diferença. E a gente coloca as marcas iguais, porque tem que ter marca igual para você comparar o preço, né? Exatamente. Então, deu muita diferença. 300%, 200%. É por isso que tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Não tem jeito, né, Nuna? E a gente tem aquele costume de já ir naquele mesmo lugar, você nem quer saber de pesquisar, você já vai, já compra ali, já compra há vários anos, mas tem que pesquisar. É importante. E aqui, os estabelecimentos estão cumprindo também, Nuna? Como que está a questão dos estabelecimentos comerciais de um modo geral em Três Lagoas? O nosso problema maior é data de validade, prazo de validade, né, do produto, né? Então, sempre nós estamos autuando justamente a validade. Por denúncia, né, a pessoa vai lá e liga, semana foi de tintas, cada supermercado tem bastante também data de validade. Então, o que trabalha mais no comércio é validade. E a questão do produto, se está vencido ali ou não, se está bem acondicionado, se está bom pra consumo, pra comer, como que está essa questão? A parte de frios também? Sim, nós temos uma rotina, né, de fiscalização, que sai uma ordem de serviço, que eu emite essa ordem de serviço pra fiscal, ela vai no local e tem as denúncias. Então, a gente trabalha em cima disso aí. Produtos de qualidade, se o produto está mal condicionado, se o produto está vencido, tem orientação também, se ela está faltando uma semana pra vencer o produto. Ela orienta a fazer uma banca, uma ilha, colocar a placa, ela vence daqui tantos dias. A pessoa tem que saber o que está comprando, né, Nuna? Saber o que está comprando, é. Porque, às vezes, está barato, a pessoa não olha a validade, compra bastante e, quando vai ver, perdeu, já venceu, né? Foi o que aconteceu. Esse dia no supermercado, estava anunciando lá, divulgando um produto, metade do preço, né? Aí eu falei, eu vou levar, né? Fui lá. Quando vence? Amanhã. E eu não estava anunciando, falei, você tem que anunciar que vence amanhã. Você está vendo? É isso aí. Por isso que eu falo, o consumidor tem que ficar atento, né, Nuna? Tem que olhar a data de validade, verificar, porque depois fica no prejuízo, né? E os comerciantes também respeitaram o direito do consumidor, né? É o que eu acho interessante, Ana, é a ideia que nós estamos formando lá agora, que o prefeito pediu, para trabalhar a educação às crianças, né? De 7 a 12 anos. Então, nós estamos montando um projeto onde nós conseguimos a aquisição de um Havan itinerante, o boneco nosso, o boneco do Procon, né? O Diguinho. O Diguinho. Porque se você vai numa escola com uma Havan, com um boneco, com um brinquedo para fazer doação, para fazer, sortear brinde, as crianças vão ter outra recepção. Você chega lá de cara limpa para falar, eles vão ficar conversando com o outro para nem saber. É verdade. Então, isso é interessante. Por quê? É trabalhar o futuro consumidor. Porque, como se diz, a rávia que nasce pau, que nasce torto, morre torto. Então, trabalhar os pequenos, né? É verdade. Eu acho muito interessante isso. Importante. Bom, gente, se você tem alguma denúncia, alguma sugestão, qual que é o telefone do Procon, o endereço para contato, Nuna? Ali é o Orestes, Prata, Tibéria, ali no fundo da unidade 1 da Federal, ali na lateral, ali na Orestes. E o telefone pode ser um 5-1 para denúncia, 3929-1820, que é o fixo lá. Mas 1-5-1 você fala, denuncia, faz o... E é de graça esse, é gratuito. É de graça. É mais fácil de lembrar também, né? Aham, 1-5-1, então. É. Tá certo, Nuna, obrigada pela sua presença, bom trabalho para vocês do Procon. Eu que agradeço, um abraço a todos. Eu que agradeço,